Movimento Igreja Sem Política está aqui na Avenida Paulista em mais um evento musical onde nós viemos aqui manifestar com as nossas músicas. Estamos aqui com o presidente, o pastor Daniel Batista, o vice-presidente presbítero José Luiz. Pastor, para começar com o pastor, quais são os objetivos do movimento estar aqui com esse evento musical hoje? Como todo movimento que a gente traz para a Paulista, cumprir o objetivo maior e principal do movimento que é a educação. De levar a orientação, fazer divulgação no trabalho, atrair a atenção das pessoas para aquilo que na verdade está sendo discutido dentro da teologia bíblica. Esse é o propósito maior e mais importante nosso aqui. De deixar claro que existe suporte e orientação para esse tema e que sai de alguém que tem autoridade sobre o tema, que é Cristo e a verdade que ele desceu e pregou. Isso aí. E presbítero, eu queria que o presbítero falasse a importância da música no movimento, o que a gente tem, essa parte musical, qual a importância dela e por que a gente tem essa questão musical? A identificação das letras, dos hinos que o movimento representa e que ele vem trazer de forma pública, ele demonstra de forma bastante clara a manifestação de protesto nossa e de repúdio a tudo aquilo que a classe evangélica, a liderança evangélica, vem fazendo com o nome do Senhor e com a obra dele. Então as letras, elas por si só falam e representam aquilo que o movimento defende e a nossa organização, a nossa preocupação de que as pessoas conheçam. Não só através das letras, mas da forma organizada pela qual nós nos manifestamos hoje aqui, inclusive dando às pessoas identificação através de panfletos, de como as nossas mídias sociais e todos os trabalhos identificam e apresentam não só estas letras e estas músicas, mas também o conteúdo que está organizado de forma bíblica para que todas as pessoas não tenham dúvida de que aquilo que a gente representa aqui não faz parte de um pensamento, de uma ideia, mas a representação do que Cristo manifesta na sua pessoa, na sua obra. E até as músicas são mais agressivas, né? Pastor, ter esse estilo mais de indignação, né? Todo mundo se preocupa, mas a gente não. Então não teria outra forma da gente realmente transmitir essa indignação, esse sentimento, como esse conteúdo, né? Que até muita coisa que a gente canta aí tem lógica, tem lógica, tem fundo histórico. Não sei se todo mundo entende que a gente canta, não sei se tem uma compreensão técnica do que nós estamos falando, mas o propósito realmente é esse, é levar essa exposição de uma forma musical, indignada, direcionada, nesse tom. Nesse tom que a gente sabe que é os dois pés na porta entrando para falar. Existe uma autoridade, como disse, sobre a igreja, que é Cristo e não a instituição, e não o Estado. Mas uma questão, nós estamos aqui na Avenida Paulista, que é o palco das manifestações. Nós tivemos manifestações organizadas e financiadas por pastores políticos, que nós estivemos aqui presentes, trazendo a nossa nota de repúdio e tudo mais. Eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro detalhe importante, por se tratar de um local onde essas concentrações são feitas para o objetivo político, mas com a participação da igreja. Se não houvesse a participação da igreja e o uso do recurso de Cristo por esses homens que se titulam pastor, a gente não estaria falando disso aqui. Então, porque existe essa usurpação e esse autoritarismo por parte dessa liderança evangélica, que se titula evangélica, a gente se posiciona a fazer exatamente esse movimento, ser contra essa atitude de querer misturar as duas coisas, evangélica e política. Então, nós temos tanto do lado da direita como da esquerda religiosa a mesma tarefa, de querer dizer que a igreja tem que estar presente, sim, na política, para exatamente trabalhar essas iniciativas que defende o pobre, um de um lado lá defende as economias, a família, um do lado mais para o tom moral, o outro para o lado mais social. Independentemente do posicionamento, do julgamento político das pessoas, a igreja é de Cristo, é uma instituição dele, só pode servir a pautas que ele definiu. Nosso entendimento é que se o cristão, ele quer ser um político, um julgamento político, ele tem direito? Ele pode, se ele quiser ele faça, mas não usando títulos, não usando evangelho, não usando a estrutura da igreja, que ela foi chamada para Cristo, para ficar pedindo epítima de autoridades políticas, para ficar exatamente defendendo segmentos sociais, segmentos econômicos, etc. Isso ainda está, alguns até mesmo, no absurdo de ideologias que vão contra a liberdade e o direito, que a esquerda, a gente sabe que ela defende um monte de pautas imorais e liberalistas, que isso dentro do Estado pode ser discutido, mas na teologia bíblica isso não tem condições. Então, trazer a igreja para cá é como se eles estivessem dilacerando, quebrando e destruindo a obra do Senhor. E a nossa tarefa hoje aqui é isso, é deixar bem claro essa questão. Se não houvesse igreja metida nesse esgoto, nós não estaremos aqui se posicionando contra. A gente está porque eles trazem o que é de Cristo para cá. Enquanto tiver, nós vamos estar aqui. A hora que acabar isso, nós vamos tirar férias, eu vou para a praia, vou tomar sol. Eu estou tomando sol aqui junto com eles aqui na Paulista, porque nós somos fanáticos? Não, porque essa é a tarefa, essa é a atitude de qualquer cristão. Qualquer pessoa que seja cristão, ela precisa repudiar, ela precisa notificar, ela precisa repreender essas autoridades eclesiastas que estão usurpando a obra de Cristo. Ponto final, nós vamos continuar o nosso trabalho, enquanto houver essas questões. E um outro ponto importante que muita gente nos questiona, já querendo adiantar, não sei se você vai me perguntar isso aí, nós não falamos de política no nosso movimento, ok? Nós falamos da política, nós não debatemos política, nós não falamos de política, nós não discutimos ideologias políticas, sequer temos um partido, sequer temos um pensamento político. O movimento fala de política porque a política intervém, porque ela está presente dentro da igreja, porque ela se infiltra, ela usurpa, ela toma para ela o que é de Cristo. Esse é o propósito do movimento. Enquanto tiver política, a gente fala de política. Presbítero, nós estivemos aqui trazendo nossa nota de repúdio em manifestações da direita, política, onde pastores políticos vieram aqui, organizaram, financiaram toda a manifestação, mas nós sabemos também que a esquerda tem um histórico de manifestações aqui que também uniu a igreja, que também trouxe a igreja para esse palco político. Sim, a questão é que se nós formos buscar os elementos históricos e a história da política aqui no Brasil, tanto da direita quanto da esquerda, e aliás, é uma coisa importante dizer para todos, que o movimento registrou essa atividade da liderança evangélica defendendo os dois lados. Então, nós vamos identificar isso desde 2002 para cá, a mudança de lados, a mudança de direita para a esquerda no país, mas a igreja evangélica marcou presença com os dois lados. Então, o movimento evidenciou isso, nós temos trabalhos lá e registros do que aconteceu e daquilo que é um fato. Mas o que é mais importante as pessoas entenderem que o movimento vem defender aqui é aquilo que Cristo determinou que essa igreja deve fazer, ou seja, a união com o estádio ou a união com a política não foi permissão da parte dele. Então, cuidado até para as pessoas que nós também pedimos, né? Porque existe a mudança de narrativa, existe o uso, por exemplo, da expressão cidadania ou direito político, isso o movimento não entra em debate ou não quer ir contra. O que nós viemos evidenciar é que a igreja e o nome de Cristo não pode ser inserido, não pode ser utilizado nesse cenário. Bom, a gente quer agradecer, agora já terminando esse nosso trabalho hoje aqui, agradecer ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer àqueles que pertencem ao movimento, de se colocar à disposição de estar aqui na Paulista hoje debaixo de sol escaldante. Mas um dia maravilhoso para todos nós, porque a gente se realiza de poder fazer alguma coisa para o Senhor, que se aproxime nele, que se alinhe às expectativas do seu reino e da sua vontade. Está aí o meu voto de pedido, o presbítero também vai falar um pouco aqui, para que vocês realmente se posicionem, leve o conhecimento de todos esse trabalho, esse movimento, vocês não tenham dúvida disso, que nós somos os únicos que hoje estão representando essa voz em defesa da igreja, da obra de Cristo, como também daqueles que o seguem, tá bom? Então, nos ajude, colabora a divulgar esse propósito, e não importa, a gente não precisa de like, a gente não precisa de coraçãozinho, aprovação de ninguém, nós não queremos popularidade, nós queremos consciência, verdade, bíblica e consciência. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos vocês. Presbítero. Também deixar aqui meu agradecimento, principalmente ao Senhor Jesus, que para nós é privilégio, é uma graça, é uma dádiva da parte do Senhor, poder participar desse propósito, e pedir para as pessoas que neste momento estejam nos acompanhando, nos assistindo, que tanto o evento de hoje, quanto os eventos que já aconteceram desde 2000 para cá do movimento, eles estão registrados, o material que está ali é um material rico e vasto, com propriedade bíblica, para que todas as pessoas possam chegar a essa conclusão de que aquilo que nós viemos fazer aqui, representar mais uma vez, foi trazido por Cristo, e deve estar colocado à disposição das pessoas que têm interesse em defender a obra e a igreja dele, e separar aquilo que é de Deus, daquilo que é dos homens. Um grande abraço a todos, eu agradeço também. Um grande abraço a todos, eu agradeço também.